Eu tinha um programa que era a grande família que era do Vianinha, na década de 60, era televisão branco e preto. Mas era o mesmo formato assim, de família? Era, era o mesmo formato, mas aí tinha coisa meio da família carioca, aquela coisa era da toda. Aí o Guel Arraes pegou e começou a trabalhar, a desenvolver e aí fez, ainda era pra fazer 20 programas. Só? Só. E aí fez tanto sucesso? 14 anos. 14 anos, cara? Quase 14 anos. É muito tempo, cara. Deve ser uma das coisas mais longevas, né? Eu ia falar longininhas, longevas, exatamente. Fala, Mandíbal, o que você ia falar? Não, eu tô pensando aqui nos episódios. O pessoal tá falando aqui alguns também, o episódio que o seu Floriano toma Viagra é sensacional. Não sei se o Marcos tem esse preço na memória, mas eu assisti recentemente. É mesmo? É incrível. Olha, era uma loucura. O Rogério Cardoso, gente, era a coisa mais fantástica que tinha na grande família. Putz, que legal, cara. Ele aprontava, ele fazia, olha, quando a câmera tava... Não tava filmando ele? Tava filmando, não, filmando daqui pra cima, porque ele tava no balcão. Ele por trás, bicho, passava a mão na bunda da gente, pensava no saco e você tinha que manter a pose, entendeu? O que mais aí o pessoal tá falando? Porque vamos ver detalhes depois de como que era feito, né? Porque a gente tem aquela referência da sitcom americana, né? E a grande família é totalmente brasileira o negócio, é outro formato, né? E é tão bom quanto não fica atrás de nenhuma grande sitcom americana. Não sei, mas é outro tipo de humor, né? Não é aquela coisa de piada, 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 né? É claque. É, tem outro formatinho, né? Depois que entrou essa merda da globalização, agora eu vou falar. Vamos lá. Chega a sede, chega de comer. Agora? Segura o homem. Aqui, deixa aqui. Acontece o seguinte, a gente tinha uma realização com o programa da grande família, porque ela é muito característica da nossa cultura brasileira. Total. Entendeu? Tinha toda... Pode deixar aqui, não vai levar não, viado. Deixa aqui. Eu, hein? E aí acontece. A Globo, de uma certa maneira, querendo entrar nesse mercado... Internacional? É, global. Ela cortou todas as coisas que são típicas brasileiras. Ah, ela achou que... Que não era coisa de... Universal. Universal. Mas eu não sei a sua opinião. Eu acho que quanto mais... Brasilidades diversas. Mais é vendável, você não acha, não? Não sei, porque eu não entendo de mercado. É, cara. Eu só entendo que a cultura brasileira, o jeito brasileiro, não interessa... Nem para a Globo e nem para o mercado exterior. Entendeu? Porque eles querem monopolizar, monopolizar tudo. Então, é o jeito americano, entendeu? Tem que ser daquele jeito, daquele formato. E a estética, entendeu? Foi fundamental para acabar de vez. Porque é muito difícil você assistir uma novela, nem sei do nome e tal, que pega uma estrada, entendeu? Que tem um poste com luz acesa. Uma estrada de terra, entendeu? É. Aí você vai vendo do que vai ver numa descartarização, entendeu? Você fala assim, porra, que merda, entendeu? Então, tudo que é brasilidade, eles não querem. Ou se não, se vem a brasilidade, mas tem que ter uma roupagem americana. Ah, não sabia disso. Tem, tem esse... Mas você acha que isso é uma coisa recente ou vem lá de trás da Globo? Então, está vindo já há uns 10 anos. 10 anos? É. A tecnologia é tão própria, ou até melhor, entendo, do que a dos americanos. Então, para você fazer uma cena... De câmera, de... Tudo. É mesmo? De iluminação, de tudo, cara. Mas eu percebi que, de um tempo para cá mesmo, a qualidade de imagem da Globo, assim, deu um salto, né? Parece cinema, a iluminação, a qualidade. É, tudo americano. Entendeu? Caramba. É Hollywood. Tudo digital também. É Hollywood, entendeu? Então, a qualidade da imagem interfere fundamento na base, que é a obra, entendeu? E que não pode ter... Essas coisas são muito típicas do Brasil, que talvez as pessoas não entendam. Não pode ter, entendeu? Porque você via Rock Santeiro antigo, antigamente, Pantanal, totalmente Brasil, né? Totalmente Brasil. E isso não pode ter mais retratado. E os conflitos são os mais babacas possíveis. É, banais, né? É, bicho. É coisa de classe média que inutilidade esperando a morte chegar. Então, fica assistindo aquela coisa ali que não... Que não acrescenta nada, né? É, que não tem sal nem açúcar, entendeu? É um tipo... É tudo pastel. Tudo com pastel, entendeu? Parece tudo feito no... É, entendeu? Aí você vai fazer assim, ah, eu hein, vou assistir a esses personagens chatas, entendeu? Quando que surge a grande família na tua carreira? Você estava fazendo... Em que momento você estava? Aí eu estava fazendo teatro, entendeu? Você é um cara do teatro mesmo? Fiz teatro, fiz. Mas essa era a sua ideia quando você começou a trabalhar com o... Não, eu queria fazer alguma coisa na televisão, entendeu? Eu fui tentar fazer as coisas na televisão. Fiz muita participação em novela, em caso especial, entendeu? Essas coisas, entendeu? Eu precisava trabalhar, queria trabalhar. E a televisão, de uma certa maneira, te paga bem em relação ao teatro. Aquele que você ganha no teatro não chega a um terço que a televisão paga.